O que é o Figueiredo? 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 O Figueiredo? O que é o Figueiredo? Olá pessoal, tudo beleza? Tudo pra cima? Tudo legal? É isso aí! Pra começar hoje o nosso vídeo a gente vai chamar os comerciais e os comerciais A gente vai mandar beijo pra uma galera aí Fernanda Garcia Oi Fernanda Garcia Fernanda Garcia do canal Fernanda Garcia Trabalhos lindos Lá de Portugal meu amor Um beijo pra você no seu coração Amei seu trabalho, adorei seu trabalho Gosto do seu trabalho Eu espero sinceramente que no mundo tenha mais pessoas como Fernanda Muito bem! Beijo pra você Fernanda! Sucesso no seu canal é o que a gente espera E não esquece da gente, tá Fernanda? Ajuda a gente também a compartilhar o nosso trabalho Yuri Gabriel Já não me deu a parar Beijo pra você meu querido Beijo! Yuri Gabriel, você mora aqui dentro ó Moradinha pra Yuri Gabriel Nós te amamos Continua com a gente Antônio Bernardino Fala Antônio Fala Antônio! Muito obrigado meu querido pelos comentários que você tá fazendo aí com a gente acompanhando o nosso trabalho O seu comportamento é um comportamento que coloca a gente pra frente Nossa! E pra cima! E pra cima! Muito obrigado! Olá! Galera linda Gente maravilhosa Beijo no coração de vocês Né meu amor? É isso aí! E a gente espera sinceramente que esse vaso que vocês vão ver agora nesse vídeo esteja à altura da exigência de vocês Até porque esse povo merece coisas bem assim Ah com certeza né? Gente a gente trabalha muito pra fazer o melhor que vocês merecem porque a gente tá muito satisfeito com o resultado Esperamos que você goste e aí a gente convida vocês para curtir esse vídeo Né? Quem não é inscrito por favor Se inscreva Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas Marque o sininho Marque o sininho Marque o sininho Pra receber as notificações Pra você virar vip né? É Pra você virar vip É verdade E aí quando você marca o sininho todos os nossos vídeos Colocamos lá você recebe de primeira mão Isso Conta a vida Faça seu comentário Continue ajudando a gente Porque tá show de bola Esperamos que você goste e agora nós vamos pro passo a passo E pra ajudarmos lá nós vamos pra frente e ir pra cima É isso aí galera A esperança é que tem certo né? Tente botar assim ó Vamos atravessar Gente é o seguinte Essa ideia de fazer no balão ali com o material que a gente quer fazer porque a gente quer fazer com esse material lá não tá dando muito certo tá muito difícil dando muito trabalho vocês já viram o resultado então agora eu vou moldar fazer o vaso nesse isopor e aí a gente volta de novo pra mostrar que a gente vai fazer se Deus quiser Pronto Então galera eu juntei três pedaços aqui tá tô aqui fazendo tirando aqui cortando essa parada vamos ver o que acontece Beleza? Então gente esse arame aqui dando continuidade aí no vídeo esse arame aqui eu vou tentar fazer o cabo como se fosse o cabo do vaso eu vou serrar e depois vocês verão aí eu vou serrar e dobrar e vocês verão como é que vai ser colocado lá certo? Vamos pra frente Então gente aqui ó cortei esse pedaço enrolei aqui puxa aqui moldei dobrei isso isso aqui de preferência pode ser mais curto não tem problema e agora eu vou colocar aqui para nós modelarmos a alça aqui bem aqui mais ou menos tá eu vou colocar pronto e aqui está a alça do vaso certo filha? certíssimo então vamos para frente e bem para cima para dar uma puxada para a gente colocar a massa por cima dessa certo? aqui a gente vai fazer aqui esse esquema essa massa tem 3 medidas de areia uma medida de cimento e uma poção bem boa de cola cola branca agora a gente vai fazendo essas bolinhas de massa e vamos colocar aqui parece que tem pouca luz aqui né? é então depois eu travei depois tem uma deposição para esse lado tem mais luz tá ligado? tá a gente vai trabalhando de noite porque a gente não tem tempo e aí a gente vai fazer a toa tá seca e aí já está tomando a forma do vaso exatamente daqui para frente é só sucesso tá mesmo estou botando mais ou menos essa textura ó né? para ficar bem reforçado estou então agora está coberto está coberto aqui né? e agora vou só tirar aqui umas rebarbas e tal e deixar secar até amanhã e aí é que eu venho já cuidando da parte de acabamento para fazer as bordas aqui de cima eu tirei o isopor aqui dentro eu tirei a parte do isopor daqui e ficaram esses buracos porque eu tive que raspar no entorno e agora eu vou ajeitar aqui por dentro tá? vou fazer isso aqui e é isso acompanha aí comigo um pouco antes a gente tem que dar uma molhada aqui tá? que é para poder a massa fixar e vamos para frente e está dando forma está ganhando forma está ganhando forma é para frente e para cima bê hora tá ganhando forma é para frente e que é tá ganhando forma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto